Em quase dois meses de curso, as agricultoras da comunidade Nossa Senhora do Carmo aprenderam a customizar cuias, bombas e imagens de Nossa Senhora Aparecida. São peças artesanais, um trabalho minucioso. Foi preciso paciência e muita dedicação. Esta semana, as alunas receberam o certificado de conclusão do curso. As aulas foram realizadas no pavilhão da comunidade e foram possíveis por meio do projeto Mulheres Agricultoras, desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, em parceria com a Secretaria de Assistência Social. O encerramento desse curso hoje aqui na Nossa Senhora do Carmo com as mulheres teve o objetivo cumprido. Então, elas estão felizes, elas aprenderam, elas participaram, elas confraternizaram e a gente ficou muito mais feliz em ver o resultado que elas obtiveram com esse curso. Então, a gente só tem a agradecer, agradecer as mulheres que se empenharam, a ação social pela parceria com a professora e as mulheres. O projeto, na verdade, é uma vez por semana, mas duas horas aqui de alegria, conversa, de dedicação, você vê o trabalho delas, é perfeito. Eu fico extremamente feliz em estar podendo fazer parte desse projeto maravilhoso. Entre as alunas está a Terezinha Sendesc, de 62 anos. Ela aproveitou a oportunidade e mostra com orgulho as belas peças que preparou durante o curso. Muito bom, muito, muito, muito dez. A senhora pretende fazer para a família, para vender, qual que é o objetivo? Olha, para a família, para dar de presente para os amigos, né? E é como uma terapia, né? A Ana Júlia tem 11 anos e é uma das mais novas da turma. Conta que já tem lucrado com as peças que aprendeu a fazer aqui. Eu estou vendendo, às vezes, quando tem alguém de aniversário, eu faço para dar para alguém e eu já tenho várias coisas encomendadas também. O curso foi ministrado sem custo algum para as alunas. Inclusive, elas receberam os materiais para dar início à produção. O objetivo é que elas possam ter uma renda extra com a produção das peças artesanais. Todas têm aprendido, todas têm ficado mais animadas. Cada dia de curso é diferente. É diferente a maneira com que elas estão hoje, sabe? O ânimo delas. Da maneira com que, quando eu comecei a dar aula para elas, da maneira com que elas se encontram hoje, você vê aquela diferença no olhar. Mais animada, mais disposta. As aulas do projeto seguem em outras comunidades. A gente tem andamento, mais dois cursos em duas comunidades, São Caetano e Linha Soares. Aqui elas vão continuar com pintura em tecido, mas as comunidades que tiverem interesse, entrem em contato conosco na Secretaria da Agricultura ou pelo WhatsApp e dos grupos que a gente tem com as mulheres agricultoras. E aí que a gente estará, sim, levando até elas esse trabalho em parceria com a assistência social.